Keep all your game, as I'm lost, as I'm lost It's all I say, as I'm lost, as I'm lost Oi minha gente linda, como que vocês estão? Hoje eu vou estar iniciando mais um vlog aqui, como vocês já viram no título aí da capa Vai ser uma faxina da minha penteadeira, minha gente, porque tava precisando E eu estou fazendo uma collab com a minha amiga, a herdeira do espelho, minha gente Então, minha gente, assim que vocês assistirem esse vídeo aqui, meu, assisti todinho Curte aí, comenta bastante, minha gente Aí vocês vão lá, minha gente, no cantinho da amiga, gente Ela é um amor de pessoa, vocês vão amar o trabalhinho dela Assista tudinho lá também Se inscreva, curte, comenta bastante, bastante, minha gente Aí vou deixar aqui a fotinha dela passando O canal da minha amiga, herdeira do espelho Aí assim que vocês terminarem aqui o meu, vocês vão lá, minha gente E é isso, minha gente E também, pra quem é novo que tá chegando agora, gente Se inscreva aí, ó Curte Ativa o sininho de notificações Para, assim, todos os vídeos que eu postar, vocês vão perder nenhum, gente E bora lá, minha gente, assistir Então, minha gente, como vocês já viram aí no título, né, da capa Hoje o vídeo vai ser eu arrumando a minha penteadeira Minha gente, olha só como que tá isso aqui Misericórdia, olha aqui dentro Vou usando as coisas, vou jogando tudo E tá assim, minha gente Olha só Aí vou tirar tudo aqui Vou limpar Gente, eu vou tá limpando a minha penteadeira com esse lenço e uma descida aqui, ó Não vou tá passando pano molhado, não E eu também não tenho aquele Polustra móvel Eu vou tá passando esse paninho aqui É só pra tirar a poeirinha mesmo Aí vou tá vendo as coisas que já não tá vencido Que eu não tô usando mais Alguma coisa que não presta Eu vou tá fazendo tudo polícia Eu catei um monte de coisa errada aqui Joguei tudo fora Tem uns batão novo aqui, gente Era tudo novinho O Artuzinho veio, ó Quebrou tudo também Vou apanhar pra jogar Ele destruiu meus batão E é isso aí, gente Bora me acompanhar Primeiro aqui eu vou tá Tirando essas coisas Vou tá apanhando aqui no bercinho do neném Vou tirar tudo aqui Pra me organizar bem Bem certinho Olha só, gente Tá bem chujinho, ó É poeirinha, ó Tem uns cabelos Bora que bora aí, meu povo Me acompanhar, gente Aqui é onde que eu guardo minhas bijus Também vou tá dando uma olhada aqui O que não prestar também Vou tá tirando Olha só, gente Apesar, gente, que eu não tô comprando Muita bijutoria Mas não, porque Eu não posso tá usando Porque no caso que eu tenho alergia Eu tô comprando mais semi-joia Que não adianta Daí eu coloco na minha orelha Faz mal Aí eu joguei um monte de bijuteria fora E é isso aí, minha gente Vou jogando essas coisas aqui Que eu não vou usar, né Depois eu caco na sacolinha Vou tá limpando aqui Pra poeira e uns cabelinhos mesmo Gente, o Hortuzin riscou aqui Minha penteadeira eu não vi, ó Comprei um jogo de lápis pra ele Né? Pra ele estudar em casa Ah, mas não deu jeito Riscou parede Riscou todas as coisas E já guardei Não tem jeito Aí comprei um livrinho também Pra ele pintar E riscar no livrinho não Que é riscar as paredes Eu tô limpando aqui dentro também Que eu tirei todas as coisas Gente, ó Eu tento tirar esse negócio Eu não consigo, ó Tem que tirar a gaveta Eu não consigo tirar essa gaveta Aqui, ó Descolou Vou ter que tá arrumando, gente Vou passar uma colinha Aí toda vez eu vou pra comprar Um EVA preto brilhoso Pra me apanhar aqui embaixo Assim, ó Pra não ficar chujando tanto Daí eu só tiro Na hora de uma batidinha E pronto Eu esqueço, gente Ai, minha gente Tô tentando de coisa Tem mais ali, ó Ai, eu procurei, procurei Minha tesoura Não achei Onde que tá minha tesoura aqui, ó Coisa de senhor Agora o Arturzinho Faz isso Fui ocupar minha tesoura Não achei Agora eu posso deixar Gente, vou tá tirando Essas coisas Que pra mim tá limpando Aqui, ó Esse negócio aqui O certo seria lavar Mas eu vou tá fazendo Isso hoje não Só vou passar um paninho Mesmo Minha tesourinha aqui, ó Vou colocar Na gaveta Gente, esse sério Isso aqui é maravilhoso Ó, ele é da rosa mosqueta Tá quase acabando Muito bom mesmo, minha gente Eu não vejo a hora De acabar esses perfumes Pra mim tá jogando Esse daqui acabou, minha gente Olha, esse tem um restinho O neném pegou até a tampinha Eu guardei aqui Que eu já tô fazendo decoração Com esse vidrinho Aí agora eu vou limpar aqui, ó Ai, gente Tô usando esse organizador aqui Pra colocar meus perfumes Porque Ele, na verdade Ele é de colocar absorvente De colocar as coisas Ele crosto, sabe Mas daí eu comprei Aí eu tô usando ele aqui Por enquanto Até chegar A minha bandejinha Gente, a minha bandejinha Uma vez eu comprei Daí não chegou Peguei o reembolso Aí agora eu comprei outra Né? Aquelas bandejinhas espelhadas De pedra Bem lindas Aí assim que chegar Eu vou tá tirando Esse daqui Né? E vou gravar pra vocês Verem como que ela é linda Gente, eu vou tá colocando Tudo meus perfumes Tudo bem organizadinho Bem certinho Aí por enquanto Vou tá deixando aqui mesmo Gente, isso daqui também É uma delícia Bem cheiroso Bem gostoso Eu amo Gente do céu Então gente Pra quem me acompanha Sabe que esses joguinhos aqui Ficavam no banheiro Lá na outra casa Essa decoração era do banheiro lá Que eu colocava lá Na bancada do banheiro Gente Porém esses dias Eu derrubei um Quebrei E meu filho quebrou o saboneteiro Tipo, é sabonete Aí ficou só essas duas pecinhas Aí eu vou tá deixando aqui Na penteadeira mesmo Aí eu já pedi um pouco de banheiro Dá pra chegar Assim que chegar Vou mostrar pra vocês também Minha gente E vai vir com os passarinhos também Eu vou deixar essa decoração aqui mesmo Vamos lá Ficou essas duas peças aqui Aí eu vou tá deixando Gente Esse dia eu tirei Esse aqui lavei Tudo Então só tá poeirado mesmo Vou tirar as gavetinhas daqui Vou jogar aqui Vou ver o que presta E o que não presta Que eu nem uso Só fica aqui guardado mesmo Ocupando espaço Deixa eu tirar aqui Que eu tô segurando o celular E gravando Saiu aqui minha gente Aí eu vou tá vendo aqui O que presta Que não presta Aí eu só vou passar um paninho aqui mesmo Porque tá bem limpinho Esse aqui eu não vou jogar não Essa aqui é a minha parceira Que eu ganhei Por ali Essas parceiras aqui eu gosto Essa daqui é nova gente Porém o Artuzin puxou Que boa Tem que tá arrumando Essa daqui também eu gosto Tem pouquinha coisa gente Essa aqui é a parceira do Artuzin Que tá perdida aqui Ele já desmontou Já montei Esse daqui é a minha correntinha Praça de bala Que eu tenho Desde que o meu primeiro filho nasceu Gente ela é tão bom Que pode tomar banho Pode tudo Ela não poteia Olha só Que lindo Só que daí só tem um menininho Que eu não tô usando muito Porque o Artuzin Você fica perguntando É o irmão ou o irmão Cadê eu mãe? Aí eu tenho que tentar Pra comprar outro menininho Pra colocar Esse aqui é um semi-joia Que eu gosto também Faz tempo que eu tenho Nossa, desde o tempo de adolescência É o joguinho Só tem um brinquinho aqui Tá faltando outro E ela não prateou até hoje Então aqui ficou assim organizado Agora eu vou pra cá Organizar esses brincos Esse daqui eu vou querer Esse daqui também Foi minha sobrinha que me deu No universite Esse daqui é o brinco novo Que eu comprei Esse brinco aqui Eu vou desapegar dele Gente, não vou usar mais Vou pôr aqui Ele é de fiar ali Fica bem bonito Só que eu não vou desapegar dele Anel, gente Eu não gosto de anel Vocês jogam muito anel Porque eu não gosto de anel Esse outro brinco aqui Também não quero Vou desapegar Não uso Fica aqui Só incomodando Esse brinco aqui Eu gosto Vou colocar aqui Gente, eu tenho esse brinco aqui Desde a adolescência Eu gosto dele Ai, tem hora de vontade De se apegar Mas tem hora eu vou deixar aqui Esse daqui é um crucifix Leopurse Esse brinquinho aqui Eu comprei, gente Porém, não gostei Coloquei uma vez na orelha Não gostei Tá aqui Vou ver se eu acho Alguém pra mim, tá Esses daqui eu gosto Tá simplesinho Mas eu gosto Daí tem esse daqui Que eu gostei Quando eu vou Eu vou pra festa Por algum canto Até coisar Tem que dar uma arrumada Aí esse daqui Também eu gosto O artista até quebrou Mas eu arrumei E vamos usar assim mesmo Agora esses outros Esse daqui não Oh, se tira Alguém que tá de bom, gente Esse daqui Eu tô juntinho Daquela correntinha Ó, menino Esse brinquinho aqui Também é de farmácia Também não quero, não Vou desapegar Faz tanto tempo que eu tenho Não quero mais, não Gente Tem coisa assim Que a gente usa Usa e depois vai ver Não quer mais Aí eu tenho Todos esses brinquinhos Aqui também Que eu não quero mais Vou desapegar Tá rachinha Esse daqui também Não quero mais, não Vou separando ali Essa tarrachinha Eu ocupo Esse daqui É do meus lápis De apontar Então, minha gente Esse daqui também, ó Só tem um Vou pôr pra lá Então, minha gente Olha pra vocês verem Só ficou esse daqui, ó Né? Tirei aquele monte ali Ai, gente Agora eu vou estar Organizando aqui Os batons Então, eu vou passar Aqui também Essa poeirinha Que eu lavo aí também Gente Esse batom aqui Eu gosto Que ele também É a sobrinha Do aniversário Ela me deu Dia do meu aniversário Esses batons aqui, ó Eu gosto também Mas o ortozinho Quebrou quase tudo, gente Esse ortozinho Quebrou Vou estar colocando ali Gente Ele Quando eu tava indo pra academia Ele pegava meus batons Esse daqui É o gay da minha mãe Vamos ver se ele quebrou Não Esse daqui Tá novinho Vou deixar aqui Vou colocar aqui Que é mais baixinho Esse daqui também Vamos ver se ele quebrou Ah, quebrou, ó Tá até coisado, ó Vou desapegar também Colocar na presta Esse daqui Eu ganhei Aqui De passar no olho Vou pôr aqui Esse daqui, gente Eu amo esse batom Ele fica tão bonito Vou ter que tá comprando outro Ele é do Avon, ó Ele é de É matezinho Efeito mate, ó Mas o neném pegou Mas só deu uma comidinha ali Mas dá pra me usar Colocar aqui Gente, esse batom era novinho O outrozinho pegou Minhas maquiagens Ele acaba, gente Tá até torto Mas acho que eu vou deixar Eu gosto desse vermelho Vou deixar pra mim Tá usando muito Aí quando eu comprar outros Eu desapego Esse daqui é De cacau Esse daqui Gente Olha aí Ainda tem um pouquinho Dá pra usar Vou guardar Ó Ó Gente, era novinha Acabou com tudo Fazer o que, né, gente É a vida Esse daqui também Não vou querer não É o que ele fez, ó Misericórdia Esse também É da Natura É bom Vou parar aqui Esse aqui tá bom Ainda dá pra me usar Esse daqui é um brinco Vou provar Ó Acabou Ainda dá pra me usar Não tá tão estragado, né Vou deixar aqui Quebrou até Aquele vidrinho Que tem aqui, sabe Tirou Esse daqui, gente Gostava tanto Olha Ó Artuzinho Faz isso Também não vou querer não Então, minha gente Quero ter essas coisas aqui Essas capinhas de celular Que a gente não tá usando Tá aqui Essa sombra aqui Também Não tô usando Essas coisinhas aqui Então, minha gente Vai ter essas coisas aqui Capinha de celular Que a gente não Tá usando Essas coisas Tudo aqui E agora E agora eu vou mostrar pra vocês Como que ficou A penteadeira Aqui Olha só Minha gente Ficou assim Tudo organizadinho Coloquei essa fotinha aqui Do meu filho Do Alexandre Quando ele era pequenininho Eu ia te colocar alguma coisa aqui Como pegar pro corpo Vou mostrar pra você Pra você Pra você Agora Perdida Organizei tudo Agora vou tá abrindo aqui dentro Pra você Tá vendo Coloquei esse negocinho aqui Que eu vou tá ocupando Daí ficou assim Aqui dentro Aqui ficou só Essas coisinhas Mesmo Tem que tá comprando Estoujinho de maquiagem Só tô com essas Brilhosa Aqui ficou assim Ó Coloquei a carteirinha Do neném aqui É meu celular Que tá garantido Aqui As coisinhas Aqui E daí aqui Eu arrumei desse jeito Aqui minha CCR Aí coloquei esse copo aqui Carregador aqui E é assim gente Ficou assim Bem organizadinho Então minha gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Minha gente Um beijo no coração de vocês Fique com Deus Minha gente linda E até o próximo vídeo Tchau gente Tchau Tchau